Novena de São Rafael Arcanjo Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e por meio do Coração Paternal de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e por meio do Coração Paternal de São José. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa mediação do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa e por meio do coração paternal de São José Santos anjos de luz do coração imaculado de Maria Socorre-nos e protege-nos Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorre-nos e salvai-nos Saudação ao primeiro coro Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos Serafins Fazendo o Senhor dignos de sermos inframados por uma perfeita caridade. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos. Amém Segunda Saudação Saudamos o segundo coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos querubins Concedem-nos, Senhor, a graça de abandonarmos a estrada do pecado E trilharmos a estrada da perfeição cristã Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Que não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos. Amém Salvação ao terceiro coro Damos o terceiro coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos tronos Derramai, Senhor, em nossos corações o espírito De uma verdadeira e sincera humildade. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos. Amém Saudamos o quarto coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste das dominações Dai-nos, Senhor, a graça de podermos dominar os nossos sentidos E corrigir as nossas más paixões Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos. Amém Saudamos o quinto coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel E do coro celeste das notestades Guardai no Senhor as nossas almas das emboscadas e tentações do demônio Amém Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Um pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos bebedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Pelos séculos dos séculos. Amém Saudemos o sexto coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro admirável das virtudes celestes Concedem o Senhor a graça de não sermos vencidos no combate perigoso das tentações E livrai-nos do mal. Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos. Amém Saudemos o sétimo coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel e do coro celeste dos principados Enchei, Senhor, as nossas almas com o espírito de uma verdadeira e sincera obediência Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Em pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus e nossa mãe Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus e nossa mãe Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus e nossa mãe Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos Amém Saudemos o oitavo coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel E do coro celeste dos arcanjos Concedem no Senhor o dom da perseverança na fé e nas boas obras Para podermos chegar à glória do paraíso Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos Amém Nona Saudação Saudamos o nono coro dos anjos Pela intercessão de São Miguel E no coro celeste dos anjos Concedem ao Senhor Que estes espíritos bem-aventurados Nos guardem durante esta vida mortal Para nos conduzirem depois A glória eterna do céu Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu A glória eterna do céu Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre E pelos séculos dos séculos, amém Vamos honrar a São Miguel Arcanjo Rezando um Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim da terra como no céu Um pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezamos um Pai Nosso para honrar a São Gabriel Arcanjo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezamos um Pai Nosso para honrar e consagrar a nossa nação Ao Santo Anjo da Guarda do nosso Brasil Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Rezamos um Pai Nosso para honrar ao nosso Santo Anjo da Guarda Nosso companheiro dia e noite O nosso mais fiel amigo Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ó Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe das Milícias Celestes Guarda Fiel das Almas Vencedor dos Demônios Favorito da Casa de Deus Vós que acima de todos os anjos sois admirável Protetor nosso Dotado de sobre-humana e excelência virtude Dignai-vos livrarmos de todos os males Já que a vós recorremos com toda confiança E alcançai-nos com a vossa incomparável proteção Que avancemos cada dia na fidelidade em servir a Deus Rogai por nós, bem-aventurado São Miguel Príncipe da Igreja de Jesus Cristo Para que sejamos dignos das suas promessas Oremos Deus Todo-Poderoso e Eterno Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação comum dos homens Escolheste-os para a defensora da vossa igreja O glorioso Arcanjo São Miguel Fazem nós vos suplicamos Que sejamos dignos de ser libertados Pela sua benéfica proteção de todos os nossos inimigos E que nenhum deles nos possa inquietar na hora da nossa morte E que nos seja concedido por ele Sermos conduzidos A presença da vossa excelsa e divina majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Vamos continuar relatando as experiências de Sessicone Mais tarde, irmã Maria Antônia Com seu anjo da guarda A sua inocência tão grande Que tanto agradava a Maria Santíssima E sobretudo a nosso Senhor Jesus Cristo Passaram-se mais alguns dias Sabia como Irmã Irene ensinara Que devíamos preparar muito bem E muito bonito o nosso coraçãozinho Para a visita do bom e tão querido Jesus Ansiava já pela primeira confissão Para que meu coração e minha alma Para que meu coração e minha alma Ficarem mais branquinhos do que o lindo vestidinho branco Que mamãe já mandara fazer Chegara afinal o dia de nossa primeira confissão Confessei-me com o reitor do ginásio Padre doutor Luiz Lebrecht Já na véspera, irmã Irene, muito zelosa Levou-nos para uma sala desocupada Deu-nos papel E disse-nos que pelo catecismo Podíamos procurar os pecados Meu novo amigo ali estava, mas nada me dizia Pensei, gostaria mais de estar com meu novo amigo sozinha Leide, uma das minhas companheiras, estava ao meu lado E não ficava quietinha Continuamente me perguntava, apontando com o dedinho Para um dos pecados do catecismo Ceci, tu vais escrever este pecado? Respondi ali eu cada vez Irmã Irene, disse que a gente só diz os pecados para o padre Mas eu vou escrever sim, fica melhor Parece-me que a irmã Irene viu que Leide não ficava quietinha E levou-a para o outro lado Que bom, ficou sozinha num banco com meu novo amigo Pensei, pensei Pedi ao meu novo amigo para fazer bem feitinha a minha confissão E depois de ler os pecados contra cada mandamento Pensei Tantos pecados estão aqui que eu fiz Outros não sei se fiz E outros não sei o que querem dizer Que porção de espinhos enterrados na santa cabeça do bom Jesus Uma grande pena senti do bom papai do céu E como se o quisesse consolar Prometi-lhe Esforçando-me vivamente Não chorar Nunca, nunca mais serei má Não quero mais fazer um só pecado Sempre quero fazer Sempre quero fazer pecados E é o meu novo amigo que não me deixa E cuida de mim Irmã Irene, que tudo via Aprou-se de mim dizendo Mas Ceci As outras estão quase prontas E tu ainda não começaste? Comecei então Mas com a resolução de escrever todos os pecados do Catecismo Nosso Senhor sabe os pecados que eu fiz E os que não fiz Assim não fica nada em meu coraçãozinho Nem uma manchinha E minha alma fica branquinha Como a santa hostiazinha branca Que eu vou receber Quando ficamos prontas Irmã Irene Deu-nos um envelope Dobrou o papel de cada uma E colocou-o no envelope Fechando-o Depois escrevemos o nosso nome no mesmo E Irmã Irene guardou tudo Para o dia da confissão Fui para casa E mal eu podia esperar Pelo dia seguinte Irmã Irene dissera-me Amanhã Às duas horas Vocês farão A primeira confissão E assim foi Chegou afinal o grande momento Não sei que sentimentos diversos experimentei Não fui a primeira Irmã Irene é quem O determinava Meu novo amigo estava ali comigo E comigo iria junto Repetido às vezes Rezei o ato de contrição Com grande Grande pena De ter sido tão má Para o papai do céu Então chegou a minha vez Tinha na mão Um grande papel Cheio de pecados Dos grandes recinhos Que magoavam A caçã da cabeça de Jesus Eis-me no confessionário Com o coração a bater Desordenadamente Ansiava por confessar-me Comecei a ler A ler os meus pecados Mas de repente O Senhor Padre Me interrompe E me pede o papel Dei-lhe Não mais o recebi Fiz o resto da confissão Sem o papel O Senhor Padre Dizia os pecados E eu dizia Se eu os fizera Mesmo sem o papel Que me parecia Antes ser Indispensável Sei que fiz Uma excelente confissão Pois senti Tão grande felicidade Como jamais A sentir até então Percebi que ao sair Do confessionário O Senhor Padre Ria E alegrei-me Ainda mais Porque pensei também Ele está contente Com a minha felicidade Só mais tarde Compreendi Que fora mais uma vez Uma bobinha Chegada a casa De tarde Não fui brincar Na calçada Como de costume E nem quis ir Ao tombo Ao tango Aonde tanto gostava De ir É que receava Fazer alguma manchinha Na minha alma Agora tão branquinha E bonita Como o véu A grinaldinha E o vestido Brancos Que já estavam Guardados Lá no guarda-roupa Passei todo o resto Da tarde Sentada na cadeiria De balança Ao pé da grande Cômoda A rezar o ato De contrição Ninguém se ocupou Comigo Só o meu novo amigo Que também não quis Ir ao tambo A Cássia Ao voltar do tambo Mostrou Que não se esquecera De mim Trouxera-me Na minha Canequinha azul Com ovelhinha Pintada E que mamãe Me compara Depois do fato Do copo quebrado O leite Lá do tambo Ladainha De São Rafael Arcanjo Senhor Tende piedade De nós Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Deus Pai Celestial Criador Dos Espíritos Celestes Tende piedade De nós Deus Filho Redentor Do mundo A quem os anjos Desejam sempre Contemplar Tende piedade De nós Deus Espírito Santo Felicidade Dos Espíritos Bem-aventurados Tende piedade De nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Glória Dos Santos Anjos Tende piedade De nós Santa Maria Rainha Dos Anjos Rogai Por nós São Rafael Anjo Da Saúde Rogai Por nós São Rafael Um dos sete Espíritos Que estão sempre Diante do Trono De Deus Rogai Por nós São Rafael Que afastais Para longe De nós Os Espíritos Malignos Rogai Por nós São Rafael Fiel Condutor De Tobias Rogai Por nós São Rafael Que levais Nossas preces Ao trono De Deus Rogai Por nós São Rafael Que curastes A cegueira De Tobite Pai De Tobias Rogai Por nós São Rafael Auxílio Nas tribulações Rogai Por nós São Rafael Consolo Nas necessidades Rogai Por nós São Rafael Que tornai Felizes Aos vossos Devotos Rogai Por nós Jesus Cristo Felicidade Dos Anjos Perdoai Perdoai Nos Senhor Jesus Cristo Glória Dos Espíritos Celestes Ouvim Nos Senhor Jesus Cristo Esplendor Dos Exércitos Celestiais Tem de Piedade Tem de Piedade De Nós Rogai Por nós Glorioso São Rafael Arcanjo Para que sejamos Dignos Das Promessas De Cristo Oremos Ó Deus Que em Vossa Inefável Providência Fizestes São Rafael O Condutor Fiel De Vossos Filhos Em Suas Viagens Humildemente Vos imploramos Que possamos Ser conduzidos Por Ele No Caminho Da Salvação E experimentemos Seu Auxílio Nas Doenças Do Corpo E Da Alma Por Jesus Cristo Nosso Senhor Amém Vamos continuar Meditando As experiências De Sessicone Mais tarde A Irmã Maria Antônia Com seu Anjo Da Guarda Em sua Inocência E aprendamos Com ela A ter Essa Santa Intimidade E a buscar As coisas Do Alto Com essa Mesma Pureza Com essa Mesma Integridade No Santo Dia De Minha Primeira Comunhão Em 17 de Outubro De 1906 Depois De Ter Vindo Para Casa Trazendo Comigo Não Só Meu Novo Amigo Porém Mais Intimamente O Grande Divino Hóspede Desejei ardentemente Encerrar-me No Meu Quartinho E Lá Ficar Com O Meu Deus Tinha Tanta Coisa Que Dizer-Lhe Que Lhe Pedir Desejava Apertá-Lo Ao Meu Coração E Fazer-Lhe Tantas Promessas Tantos Protestos De Amor Ah Mas A Cássia Já Ali Estava Para Levar-Me A Casa De Vovó E Da Madrinha Fui Sim Mas Em Breve Muito Em Breve Estava De Volta Depois De A Cássia Ter-Me Tirado Vestidinho Véu Grinalda Pôs-Me A Meu Pedido Um Vestidinho De Domingo Porque Pensei Tinha Eu Uma Grande Visita Pronta Corria Ao Quarto E Eis-Me Quietinha Séria Com Muito Receito Com Modos Delicados Sentadinha Na Cadeirinha A Amar A Amar Muito Muito O Meu Deus Abraçava-Me A Mim Mesma Pois Em Mim Mesma Abraçava Jesus Mil Promessas De Amor E De Fidelidade Eu Lhe Fiz Na Minha Linguagem Infantil Mas Sabia Que Jesus Me Compreendia Tão Bem Melhor Do Que Papai Ou Mamãe E Eu Sentia Em Mim Tão Vivamente A Meu Deus De Um Modo Muito Diferente Do Meu Novo Amigo Era Como Se Eu Mesma Fosse O Bom Jesus Ele O Meu Divino Hóspede Escutava-Me Sem Se Aborrecer E Eu Sem Ouvir A Sua Santa Voz Escutava Atenta E Com Muito Amor O Que Jesus Queria De Sua Pequena Serva Nunca Nunca Fazer Um Só Pecado Para Ele Jesus Nenhuma Só Vez Nenhum Só Momentinho Pudesse Separar-se De Mim E Levantando-Me Da Cadeirinha Ponho-Me De Joelhos E Fazendo E Fazendo Uma Cruzinha Com Os Dois Dedinhos Indicadores Beijo Na Minha Simplicidade De Criança Essa Cruzinha E Com Uma Firmíssima Resolução Digo Bom e Querido Jesus Eu Juro Para O Senhor Que Não Quero Nunca Fazer Um Só Pecado Foi O Primeiro E Único Juramento Que Fizera No Mundo Talvez Não Compreendesse O Imenso Compromisso Que Assumira Não O Sei Sei Unicamente Que O Fizera Movido Por Um Grande Desejo De Jamais Ofender Ao Bom Deus Guardei Até Hoje Esse Juramento Em Segredo No Meu Coração Jamais O Revelei Alguém Filo Com Jesus Em Mim E Com Meu Novo Amigo Ao Meu Lado E É Este O Momento Em Que O Desendo Jesus O Bom Jesus Aceitou E Guardou Em Seu Sacratíssimo Coração O Juramento De Uma Fraca Criaturinha E Cuidou Com A Sua Graça Que Esse Juramento Jamais Fosse Violado Até A Presente Data Meu Deus Continuai A Cuidar De Vossa Esposinha Deixai Fechado No Vosso Sacratíssimo Coração Até O Último Suspiro Esse Juramento Que Vocês Com Tanto Amor E Sinceridade De Inteligência Acanhada Compreendi Às Vezes O Inverso Das Explicações Das Queridas Irmãs Nas Aulas De Religião Não Sei Como Tomei A Convicção Errónea De Que Quando Recebíamos A Nosso Senhor Na Sagrada Comunhão Teríamos A Presença Real De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Nós Até Quando Cometêssemos O Primeiro Pecado Depois Da Recepção Da Santa Comunhão De Tal Convicção Apesar De Errónea Foi De Imenso Bem Pois Adquiria Ainda Maior Horror Ao Pecado Convicta Como Estava De Que Somente Com Um Só Pecado Perderia O Meu Divino Hóspede E Perdera Jesus Jamais Perderia Tudo Tudo Até Meu Papai E Minha Mamãe Que Eram Tudo Para Mim Porém Depois De Jesus Deus Defende-nos em prêmio, contra a dequicião e de insírio. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da Corte Celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, sobre aqueles que as encomendaram, não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. São Miguel e todos os santos anjos, combatei e rogai por nós. Glorioso São Rafael Arcanjo, rogai a Jesus, a Maria e a José por nós. Louvado e sejam os sagrados corações de Jesus, Maria e José.